Olá pessoal, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos, neste vídeo nós vamos falar sobre a hiperprolactinemia, o que é, quais as suas principais causas, quais os seus principais sintomas e como pode ser tratada. Bom, então, sem perder muito tempo, vamos responder a primeira questão, o que é hiperprolactinemia? Hiper significa muito ou acima, prolactin se refere ao hormônio prolactina e a terminação hemia se refere a sangue. Portanto, hiperprolactinemia nada mais é do que altas concentrações de prolactina no sangue. E quando eu digo altas concentrações, eu me refiro a concentrações acima de 15 a 20 nanogramas por ml. Só para vocês terem uma noção, a concentração média de prolactina encontrada em mulheres fica em torno de 13 nanogramas por ml e em homens fica em torno de 5 nanogramas por ml. Na maioria dos casos, a hiperprolactinemia ocorre devido a uma hipersecreção de prolactina pela adenipófise, que pode ter causas fisiológicas, patológicas ou farmacológicas. Dentre as principais causas fisiológicas, podemos citar a gravidez e a amamentação. Isso porque durante a gravidez, o número de células que produzem secreto a prolactina lá na adenipófise, isto é, os lactotrofis, aumenta, elevando a produção, a secreção e, consequentemente, a concentração de prolactina circulante. Após o parto, a amamentação é um forte estímulo para a secreção de prolactina, elevando a concentração circulante desse hormônio, cuja principal função é estimular a produção de leite nas glândulas mamárias, como já discutimos em um vídeo anterior. Portanto, a hiperprolactinemia pode acontecer em condições fisiológicas, onde a prolactina tem função importante no organismo. No entanto, algumas condições patológicas também podem provocar hiperprolactinemia, como por exemplo, a presença de um prolactinoma, isto é, um tumor benigno de lactotrofos. Outras causas patológicas envolvem outros tipos de tumores que podem comprimir a raste hipofisária e, dessa forma, diminuir o fluxo sanguíneo do sistema porta-hipotalâmico hipofisário. A diminuição desse fluxo acaba prejudicando a chegada de hormônios hipotalâmicos nas células da adenipófise. E dentre esses hormônios hipotalâmicos, nós temos o hormônio inibidor da prolactina, a dopamina, que como o próprio nome diz, é responsável por inibir a secreção da prolactina. Portanto, com menos dopamina chegando nos lactotrófos, lá na adenipófise, a inibição diminui e a secreção de prolactina aumenta, provocando hiperprolactinemia. Outras condições patológicas associadas à hiperprolactinemia que podemos citar são trauma torácico, síndrome do ovário policístico e hipotireoidismo primário. Para finalizar nossa discussão sobre as causas da hiperprolactinemia, nós ainda temos as causas farmacológicas, isto é, o uso de alguns medicamentos também pode aumentar a concentração circulante da prolactina. Talvez a principal classe de medicamentos que podem provocar a hiperprolactinemia são os antipsicóticos, que tem como mecanismo de ação inibir um tipo específico de receptor de dopamina, qual está presente nos lactotrófos. A inibição desse receptor bloqueia a ação inibidora da dopamina sobre essas células, que passam a secretar agora mais prolactina. Dentre as outras classes de medicamentos que também podem aumentar a concentração circulante de prolactina, nós temos os antidepressivos, antieméticos e alguns medicamentos anti-hipertensivos. Bom, agora que a gente já conhece as principais causas da hiperprolactinemia, agora podemos responder a seguinte pergunta. Quais são os principais sintomas da hiperprolactinemia? Para responder essa pergunta, a gente tem que saber quais os principais efeitos fisiológicos da prolactina. Na videoaula sobre adeno hipófise, eu destaco apenas um efeito da prolactina, que é a estimulação da produção de leite nas glândulas mamárias. Portanto, um dos sintomas da hiperprolactinemia é a produção de leite nas mulheres, mesmo quando não estão amamentando, o que chamamos de galactorréia. Isso também pode acontecer em homens, quando as concentrações de prolactina se encontram elevadas, mas não é um sintoma muito comum. Além de estimular a produção de leite nas glândulas mamárias, a prolactina pode agir no hipotálamo e inibir a secreção do hormônio liberador de gonadotrofinas, o GNRH, um hormônio que, como o próprio nome diz, é necessário para estimular a secreção das gonadotrofinas, FSH e LH, pelos gonadotrófos, também localizados na adeno hipófise. Dessa forma, altas concentrações de prolactina na circulação levam à inibição da secreção dessas gonadotrofinas, que tem como principal função regular o funcionamento das gônadas, ovário nas mulheres e testículo nos homens. A falta dessas gonadotrofinas, FSH e LH, nas mulheres, pré-menopausa, em idade reprodutiva, causa uma desregulação do ciclo menstrual, causando tanta menorréia, isto é, ausência de menstruação, ou oligomenorréia, isto é, poucas menstruações, ou seja, menstruações com intervalo muito longo entre uma e outra, em intervalos aí com mais de 45 dias. A ocorrência da amenorréia ou oligomenorréia parece depender das concentrações de prolactina na circulação. Concentrações bastante elevadas causam amenorréia e concentrações não muito elevadas causam oligomenorréia. Amenorréia e oligomenorréia resultam de uma disfunção ovariana que causa redução da síntese e secreção de estrogênios e progesterona no ovário. Por isso, alguns sintomas da hiperprolactinemia nas mulheres pré-menopausa podem ser semelhante aos sintomas da menopausa, como por exemplo, ondas de calor e o ressecamento vaginal. Uma outra consequência da hiperprolactinemia que pode aparecer nas mulheres é o hiperandrogenismo, isto é, altas concentrações de androgênios, hormônios masculinos. Isso porque a prolactina parece estimular a produção de androgênios lá no córtex da glândula adrenal, o que poderia estar relacionado com a síndrome do ovário policístico nessas mulheres. Já nos homens, a hiperprolactinemia causa o que chamamos de hipogonadismo hipogonadotrófico, isto é, ocorre uma disfunção dos testículos devido a diminuição da secreção das gonadotrofinas FSH e LH. Essa disfunção afeta a produção de espermatozoides, podendo causar infertilidade. Além disso, há diminuição da síntese e secreção de testosterona, gerando sintomas secundários a essa queda hormonal, como diminuição da libido, disfunção erétil e ginecomastia, isto é, crescimento das glândulas mamárias, causando o aumento das mamas. Um sintoma comum nas mulheres e nos homens é a diminuição da densidade mineral óssea, em outras palavras, os ossos podem ficar mais fracos, mais susceptíveis a fraturas. E isso pode ser causado diretamente pela hiperprolactinemia ou indiretamente devido à diminuição dos hormônios sexuais, principalmente devido à diminuição de estrogênio nas mulheres e testosterona nos homens. Vale a pena destacar que muitos casos de hiperprolactinemia, principalmente nas mulheres, podem não provocar sintomas, mas quando os sintomas aparecem, deve-se procurar um médico para descobrir a causa da hiperprolactinemia. Se a hiperprolactinemia tem causas fisiológicas, não é necessário tratamento, pois se trata de um aumento normal da concentração desse hormônio na circulação. Se tiver causas patológicas, o tratamento deverá tratar a causa. Por exemplo, se a causa é um prolactinoma, um tumor de lactotrófos, deve-se realizar a cirurgia para retirar esse tumor. E se tiver causas farmacológicas, só se deve interromper o tratamento com o medicamento que esteja causando a hiperprolactinemia, se o indivíduo apresentar os sintomas discutidos, como galactorréia, amenorréia, oligomenorréia e hipogonadismo. Nesse caso, o medicamento deve ser substituído por algum outro que não cause hiperprolactinemia. Ainda, há alguns fármacos que podem ser utilizados para ajudar a diminuir a secreção de prolactina, que são os agonistas do receptor de dopamina, isto é, drogas que se ligam e ativam o receptor de dopamina lá nos lactotrófos, inibindo assim a secreção de prolactina. Bom, então, resumindo tudo o que vimos nesse vídeo, lembrem-se que a hiperprolactinemia acontece quando os níveis circulantes de prolactina aumentam. As causas desse aumento podem ser fisiológicas, patológicas ou farmacológicas. Os principais sintomas da hiperprolactinemia incluem galactorréia, amenorréia, oligomenorréia, hipogonadismo hipogonadotrófico e enfraquecimento ósseo. O tratamento deve levar em consideração a causa da hiperprolactinemia, mas agonistas do receptor de dopamina podem ser utilizados para diminuir a secreção de prolactina. Bom, se vocês ficaram com alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que a gente tenta responder, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Abraço!